Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E de ontem para hoje nós tivemos um pequeno ataque de drones contra a Ucrânia. Foram só 10 drones, 8 derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Nenhuma consequência mais séria. Agora, o que chamou a atenção foi justamente o ataque ucraniano contra tropas russas aqui na região de Kherson. Vocês lembram, ontem a gente falou sobre um grande ataque ucraniano contra tropas russas aqui entre Mariupol e Donetsk, aqui na região de voo Novanha, numa cidade pequena aqui em que morreram 65 soldados russos. Na verdade, foi mais do que isso, foram 68 e ainda tem muitos feridos aqui na região. Justamente os russos estavam fazendo um campo de treinamento aqui, os ucranianos ficaram sabendo e lançaram Haimars contra os soldados russos aqui. Mas isso foi ontem. Hoje a gente tem, de novo, de ontem para hoje, a gente teve mais um ataque aqui nessa região, aqui próxima a Kherson, e mais um monte de russos mortos aqui em campos de treinamento. Foram três campos de treinamento atingidos aqui na região que eles chamam do Parque de Areias de Olesk, Dunas de Olesk, que é um areal, isso aqui é um deserto, essa região aqui. Os russos estavam treinando justamente nesse deserto e acabaram atingidos pelos ucranianos. Lindo de ver. Em Krynk apareceram algumas imagens de bandeiras russas aqui na cidade de Krynk. Vocês lembram, o Putin estava falando com o Shoigu, o Shoigu disse que já retomaram Krynk e coisa e tal. A gente vai ver que não é bem assim não. Na verdade, os russos foram numa área que é na zona cinza, botaram a bandeira lá, tiraram as fotos e saíram correndo da região. Chega a ser engraçado os russos correndo depois de botar a bandeira, porque é a zona cinza, eles não queriam morrer ali. Então, o Krynk continua em poder dos ucranianos aqui na margem esquerda do Rio de Dnipró. No resto da linha de frente, teve mais tentativa de avanço russo aqui em Robotni, também em Barmut, em outros lugares, mas nenhuma mudança significativa na linha de frente de ontem para hoje. No fronte diplomático, a gente tem informações sobre problemas econômicos na Rússia, um banco que quebrou lá na Rússia e também o problema do Lavrov aqui no Brasil. Pois é, o Lavrov veio aqui no Brasil para conversar com o Lula e o avião dele ficou porque ele não consegue abastecer o avião dele. Excelente notícia. De fato, qualquer empresa que faça abastecimento do avião do Lavrov vai sofrer sanções dos Estados Unidos. Então, nenhuma empresa brasileira aceitou abastecer o avião do Lavrov. O avião do Lavrov está parado aqui no Rio de Janeiro sem poder decolar. Olha que decadência, né? E está cheio de russete aí dizendo Não, sanção, não muda nada, não altera em nada. É muito engraçado isso porque eles falam que sanção não altera em nada e, no entanto, ficam pedindo o fim das sanções. Ué, se não altera em nada, que negócio é esse, né? Enfim, vamos falar também sobre a iniciativa ucraniana de financiamento de mais drones. Estão prometendo mais ataques com drones navais aí nos próximos dias. E também a declaração do Stoltenberg, o líder da OTAN, de que a Ucrânia vai receber em breve os F-16 e eles vão ter autorização de atingir alvos militares em solo russo. Vamos entender isso daí, que isso é uma mudança. Isso pode fazer toda a diferença nessa guerra, né? Imagina os ucranianos destruindo aqui Engels II, aquelas bases russas todas aqui próximas. Os russos teriam uma dificuldade muito maior nessa guerra. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Girafa da Amazônia, Barulhinho de Mobilete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu lembrar a vocês que eu estou indo a São Paulo agora dia 24 para participar dessa manifestação aqui. Dois anos de luta pela liberdade da Ucrânia. A gente tem feito manifestações para a Ucrânia aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro tende a ter menos gente, mas em São Paulo consegue juntar muito mais gente. Então, quem quiser ir lá, bater um papo comigo, tirar uma foto, eu vou estar lá com a minha bandeira da Ucrânia. Sábado agora, dia 24 de fevereiro, 18 horas, ali no MASP, na Avenida Paulista, né? Eu também vou ficar lá em São Paulo para a manifestação do dia 25 de apoio ao Bolsonaro. Então, quem quiser se encontrar com a gente lá, eu vou ter muita felicidade em receber vocês ali na Paulista. Não vai ter nenhuma coisa depois da manifestação, porque eu estou de dieta, então não vai ter barzinho, não vai ter nada. Mas a gente pode bater papo lá, não tem problema nenhum, né? Falando sobre a Ucrânia, de ontem para hoje, as forças russas atacaram com 10 drones Shahid, várias localidades na Ucrânia, principalmente a parte sul da Ucrânia. Desses, 8 foram destruídos pela defesa antiaérea ucraniana. Teve também um míssil que foi lançado também, não foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana. Enfim, causaram alguns danos, mas nada significativo, né? Bom, uma outra excelente notícia, essa foi a grande notícia do dia, um campo de treino ali na região de Kherson foi atacada pelos ucranianos, e centenas, pelo menos uma centena de russos, devem ter sido mortos nesse ataque, né? Lembra, esse é outro caso, tá? A gente falou ontem de um grupo de russos que estava sendo ali próximo de Volnovan, nessa região aqui, entre Donetsk e Mariupol, aqui em alguma região por aqui. Então, ontem teve um grande ataque contra russos aqui, que, aliás, segundo eles estão dizendo aqui, chegou a 68 soldados mortos já confirmados, né? Então, esse aqui foi o ataque de ontem. Então, teve outro ataque hoje, que foi esse daqui que eu vou tocar para vocês, porque está muito bonito de ver isso daqui. E, bom, talvez eu tenha que ocultar esse vídeo, infelizmente, porque talvez seja explícito demais para o YouTube. Eu não me importo com monetização. A minha preocupação é eles colocarem só para maiores de 18 anos, ou então cortarem o vídeo totalmente, eles podem fazer isso, né? Mas, se tiver fechado a tela aqui, vai estar o link na descrição para vocês verem esse vídeo. Eu tenho que tirar o som por conta do copyright, né? E aqui você vê os russos fazendo um treinamento aqui, e bonitinho, um monte de russos aqui, o chefe deles lá dando as instruções de como fazer o treinamento e coisa e tal. Dá para ver aqui outros coisas... E, ó, ó, ó. Ih, rapaz, acho que deu ruim o treinamento, hein? Não vão precisar fazer nada. Aí, depois, o pessoal vai lá para acudir, né? Os companheiros e coisa e tal que estavam ali, juntam uma outra... Isso daqui é em outro lugar, tá? Isso daqui é um outro treinamento em uma outra área. O pessoal está indo ali. É próximo, mas não é o mesmo ponto em que foi atingido anteriormente, né? Então, o pessoal treinando aqui. E, de novo, atingiram ali. Um monte de gente atingida. Um monte de gente caída. O míssil, você vê que caiu um pouquinho distante aqui. Não foi exatamente em cima dos caras. Mas isso daí, você pode ter certeza, isso já dá uma destruição significativa no pessoal, né? Aqui teve mais um caso aqui. Foram três pontos em que foi feito isso daí. Mais um ponto em que foi atingido aqui esse campo de treinamento. E mais um monte de russo que acabou indo passear, né? Indo prestar conta, como diz o pessoal. Onde é que foi isso daqui? Foram esses três pontos aqui. Bem nessa área aqui da Olesk Sands, que eles chamam, né? O Parque Nacional Olesk Sands, que é o parque de areias, dunas de Olesk, né? Foram três pontos aqui. São três pontos realmente. Aqui o Andréu Perpito traz aqui, ó. Os três pontos que foram. Foram dois, um próximo do outro. E um outro um pouco mais afastado aqui. Mas repara que é a mesma região que os russos estão usando para treinamento aqui. E acabou sendo todo mundo aqui atingido, né? Um aqui, outro aqui e o outro perto ali também. Foram três pontos diferentes atingidos ali na região. Aqui tá o mapa aqui do Andréu Perpito, né? O Andréu Perpito faz um mapa muito bacana também da região aqui. Mostrando aqui os três pontos que foram atingidos os Heimars, né? Falando sobre a linha de frente, como a gente já mencionou ontem, né? O Shoigu teve uma conversa com o Putin, que ele falou que tomaram crinque, não sei o que lá, retomaram crinque. E eu falei já ontem isso, que não, que é lorota, não retomaram nada, né? Mas algumas dos sets estão mostrando essa imagem aqui do pessoal com uma bandeirinha russa lá em crinque. Aí tá vendo? Olha só, tomamos crinque, não sei o que lá. Tem gente ali com bandeirinha russa lá, olha só que coisa, né? Tomamos crinque, né? Só que aqui o Repórter Informa o Crane traz essa informação aqui, ó, no vídeo dele de hoje, né? Aliás, muito bom o canal Repórter Informa o Crane, sempre recomendo pra vocês. E ele mostra exatamente o que aconteceu aqui nessa situação. Aqui, ó, os caras tiraram... Isso aqui é uma zona cinza, eles botaram as bandeirinhas ali, tiraram a foto com as bandeirinhas, e depois saíram correndo, porque é zona cinza. Eles não dominam nada ali, não tem nada nessa história, né? Então, ou seja, fizeram só um negócio de show mesmo pra poder dizer pros superiores que tomaram crinque, mas não tomaram. E aí qual que vai ser o resultado disso? É a parte mais legal, que é o seguinte. Agora tá todo mundo mordido. Por quê? Porque ficou clara a desinformação russa aí, né? O pessoal dizendo que tomaram crinque e não tomaram. Ficou óbvio que não tomaram. E aí o que vai acontecer, né? Os russos vão com certeza fazer... Redobrar os esforços pra tomar crinque. Vão mandar mais tropas pra lá, mais blindados pra tentar tomar crinque. Agora tem que tomar crinque, porque, pô, a gente já falou que tinha tomado. Como é que foi, né? Só que aí sabe o que vai acontecer com essas tropas e com esses blindados, né? Vai acabar morrendo todo mundo ali, porque é... Essa é a ideia dos ucranianos, é atritar os russos naquela posição. Mantém uma tropa pequena ali em crinque e fica atirando nos russos do outro lado do rio, né? Mantém uma tropa pequena aqui e fica atingindo os russos do outro lado do rio com a artilharia com uma certa facilidade, porque a outra margem é muito mais alta do que essa margem de cá, né? Ou seja, mais problemas pros russos aqui. Inclusive foi isso que aconteceu aqui. Isso aqui são imagens também. Aliás, de certa forma, o próprio ataque aqui que aconteceu no campo de treinamento não deixa de ser parte disso daí, né? Mas teve mais. Teve ataque aqui em um centro de comando ali, ó. O Haimars atingiu um prédio com tropas militares russas. É o centro de comando que tinha ali na região. Deixa eu tocar o vídeo aqui pra vocês. O pessoal apontando ali que o prédio é usado por militares russos, tá vendo? Os militares andando por aqui. A qualidade da imagem não é muito boa, mas isso daí é o que é a realidade nessas coisas, né? É muito raro essas imagens nítidas que você vê assim, né? Aqui o cara colocou o palpatine ali, né? Ou seja, um monte de gente aqui, de russos, ali nesse prédio. Esse prédio aqui, que é o prédio central, que tem aqui a antena de comunicação, significa que isso aqui é um posto de comando, né? Um posto central de comando, né? E, tum, explodiu o posto lá. Deve ter destruído um bocado de gente ali na região. Isso é o objetivo que eles fazem, né? É justamente atritar as tropas russas ali em Krynke. Tem essa outra imagem aqui. Essa outra imagem aqui é só a partezinha final. Justamente foi um quartel general, um posto de comando dos russos ali, que foi destruído ali na região, né? Aqui o vídeo completo, o pessoal chegando e coisa e tal. Aqui sobre Robótni, os russos continuam tentando avançar em Robótni, né? Robótni é nessa região aqui, onde foi a contra-ofensiva ucraniana no verão passado. Robótni foi a principal cidade tomada pelos ucranianos aqui. E os russos estão tentando avançar aqui a partir de oeste, né? A gente já falou ontem que sim, tem problemas. Os russos conseguiram avançar aqui nessa região entre Verbové e Robótni. Mas aqui em Robótni, eles recuaram, foram obrigados a recuar. Não conseguiram avançar nada, né? E a Astraia Intel fala aqui que eles estão começando a perceber que os ucranianos têm mais projétiles, né? Têm mais balas do que os russos têm soldados. Isso aqui é uma referência justamente a esses ataques de massa, né? Ataques de carne que os russos têm feito. Fizeram lá em Avdiv, que já fizeram em outras guerras também. Que a ideia é essa, né? Você joga tanto soldado seu contra o inimigo, que o inimigo vai matando, vai matando, vai matando, mas uma hora acaba a munição dele, acaba a bala dele. E aí você consegue tomar a posição, né? Então, aqui, na direção de Zaporizia, no sul e a oeste do vilarejo de Robótni, a luta continua muito dura. E nesse momento, as forças armadas ucranianas têm munição suficiente e pessoal ali. Adicionalmente, pra eles, eles estão fazendo isso de uma região mais alta, bem fortificada, né? Posições que as forças armadas russas ocupavam durante a ofensiva de verão. Então, o que eles estão dizendo aqui é que os ucranianos têm muita munição, a estratégia de onda de carne não está funcionando. Eles têm mais balas do que a gente tem pessoal, né? E aí o casamento não está funcionando aqui nesse negócio, né? Então, excelente notícia ali em Robótni. Ainda é preocupante a situação, tá? Porque os russos estão forçando muito ali, mas por hora não tem nenhum avanço, né? Aqui uma notícia sobre Pervomaisk perto de Avdivika, que segundo diz uma fonte russa aqui, mais ou menos, menos 40% de Pervomaisk está sob nosso controle. O resto do vilarejo já está na zona cinza. Nós precisamos lidar com os ucranianos na região de Selidov antes do inimigo ter tempo de recuperar de Avdivika. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Se você for aqui em Avdivika, aqui em Avdivika os russos tomaram a cidade, os ucranianos recuaram para cá, e felizmente, como eu expliquei, eles conseguiram segurar o avanço russo aqui. Os russos não têm avançado mais aqui, isso é uma boa notícia, né? A principal linha defensiva ucraniana nessa região é justamente esse rio aqui, nessa região desse rio aqui. Mas os ucranianos fizeram outras linhas defensivas aqui também, justamente para impedir que os russos fizessem um breakthrough, né? Começassem a avançar em direção a Selidov, que é o que ele está falando, que é o grande objetivo deles aqui nessa região, né? E o que ele está falando é o seguinte, Pervomaisk ainda está a 40% na mão dos ucranianos, ou seja, os russos dominam menos de 40%, então mais de 60% de Pervomaisk ainda está na mão dos ucranianos, e eles estão preocupados com isso daí, porque o fato é que eles querem aproveitar que os ucranianos estão com a moral baixa por terem perdido a vidífica, né? Isso é um efeito moral significativo, mas no final das contas, não estão conseguindo tomar Pervomaisk, e isso aí atrapalha os planos deles, né? Justamente o plano dele é em direção a Selidov aqui, e vocês podem ver como ainda falta muita coisa para a pretensão russa de tomar Donetsk inteira, né? Donetsk é essa linha aqui, falta muita coisa ainda para isso, e não vão conseguir, na verdade, né? Os russos comemoram a vitória de uma cidadezinha pequenininha, compara essa coisa aqui de Avidívica, essa região de Avidívica que eles tomaram, com, por exemplo, o que os ucranianos liberaram aqui na ofensiva de Kharkiv, que é toda essa área cinza aqui, isso aqui foi tomado pelos ucranianos em cinco dias. Em cinco dias eles lançaram essa contra-ofensiva, destruíram as tropas russas aqui em Balaklia, e em seguida foram varrendo isso tudo aqui, retomaram essa área inteira aqui, né? Então, realmente, os avanços russos podem parecer maiores que os ucranianos nesse momento. De fato, neste momento, né, os ucranianos não estão conseguindo avanço, devido à falta de munição lá dos parceiros americanos, devido à russetagem que está tentando impedir essa entrega de munição para os ucranianos, não vão conseguir, mas estão atrapalhando por enquanto, né? Normal, isso daqui a pouco, isso aí é o último suspiro dos russos, daqui a pouco eles acabam de vez e a coisa anda, né? E também em Barmut, as forças armadas russas também lançaram um ataque grande lá em Barmut, porém, os ucranianos repeliram esse ataque, destruíram 15 peças de equipamento, blindados, peças de artilharia e coisa e tal, ali na região de Barmut, né? Então, Barmut é um pouco mais acima aqui. O grande problema aqui é justamente entre Ivanivsky e Bordanivka, os russos têm tentado avançar aqui no meio das duas cidades, visando o chassi viar, né? É difícil para os russos fazerem isso, e justamente o que está acontecendo aqui, novamente, é mais um monte de russos destruídos aqui pelos ucranianos. Vendo aqui os mapas do Pulevolan, ele traz aqui para a gente criminar, mostrando que os ucranianos botaram uma série de novas unidades por aqui, ou seja, não tem nenhum avanço territorial, esse avanço aqui é antigo, né? Os russos continuam tentando avançar em direção à Terni, mas sem sucesso. E aqui os ucranianos botaram mais um monte de batalhões aqui, um monte de grupos militares nessa região, né? Talvez estejam planejando alguma ação por aqui. E aqui na região de Marinka, né? Marinka foi tomada pelos russos também algumas semanas atrás, e eles estão tentando avançar em direção a Ierohivka, mas a notícia ruim aqui, é uma notícia ruim, é que eles tomaram Pobieda. É uma cidadezinha, um vilarejo muito pequeno, poucas casas e coisa e tal, mas era uma posição defensiva ucraniana aqui que foi tomada pelos russos, né? Os ucranianos têm que tomar cuidado aqui, tem bastante tropa aqui, mas justamente para evitar que os russos consigam avançar mais aqui entre Novo Mihailivka e Marinka, né? Eles estão tentando avançar em todo esse fronte por aqui. E basicamente são esses dois mapas de ontem para hoje, não teve nenhuma outra grande novidade ali. Como eu disse para vocês, os russos continuam tentando avançar em vários lugares, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz aqui a informação do Morozov, que cometeu suicídio, a gente falou sobre isso ontem. A informação nova que eles trazem aqui é que o Morozov, ou o Murs, né? Ele tinha dado aquela informação de que tinham morrido muitos russos e coisa e tal, e mais do que isso, ele fez uma carta muito triste falando sobre o grupo que ele participava lá. Aqui, ó. O 1487 regimento, né? O milésimo, quadrocentésimo, o octagésimo, sétimo regimento russo, que, segundo ele está dizendo aqui, foram transferidos 300 soldados desse regimento para um grupo militar, um PMC, grupo militar privado, né? Equivalente ao Wagner, né? Um outro tipo de Wagner, chamado Russian Veterani, e isso em novembro de 2023. E a maior parte desse pessoal morreu ou foi ferido na direção de Avidívica. Então, por isso que ele estava tão revoltado, que ele falou que teve muitas mortes. Esse grupo era o grupo que ele atuava. Então, ele conhece todo mundo do grupo. E quando ele reclamou disso no post dele, o governo russo mandou ele apagar o post. Não pode reclamar de muitos soldados morrendo. Isso quebra a nossa coisa de imagem, coisa e tal. Aí ele falou que, ok, eu vou tirar, mas eu vou embora também. Não vou mais nesse negócio, porque eu acho um absurdo isso. Ou seja, toda a revolta dele é com esse fato de que mataram todos os colegas dele do milésimo, quatrocentésimo, o octagésimo sétimo regimento, justamente, e transferiram ele para um grupo militar que, segundo ele diz, os caras não fizeram nada e só ficavam tomando a fama e coisa e tal. E no final das contas, quando o Putin fez o agradecimento pelas tropas que tomaram a Avidívica, mencionou um monte de gente e não mencionou o regimento do Murs. Então, o Murs ficou muito chateado com isso e isso ilustra, certamente, o problema que o Putin tem aí com essa bagunça que é a organização da linha de frente dele com um monte de grupos militares privados, exércitos diferentes, exércitos da Chechênia, não sei o que lá, não sei o que lá. Como eu já expliquei para vocês, o Putin achou que essa guerra seria uma guerra fácil, que ele ia tomar a Ucrânia rápido. então, ele quis fazer uma guerra política. Ele botou um monte de aliado para controlar partes da linha de frente porque ele achava que ia ganhar, esse pessoal ia ganhar prestígio, coisa de tal, maneiro, legal. Só que não é isso que aconteceu. Então, o que acontece agora? Você tem um monte de comandos independentes na linha de frente que um fica batendo cabeça com o outro sem ter uma coordenação central, específica, sem ter um direcionamento único. Então, no final das contas, é isso que ele está reclamando. Ele apagou o post dele criticando as mortes em Avidívica, as mortes russas em Avidívica, e se suicidou em seguida por conta disso. Muito triste a situação. Bom, a gente ficou sabendo agora que o Irã enviou para a Rússia mísseis balísticos pela primeira vez. Mais de 400 mísseis balísticos iranianos foram para a Rússia. Vai ter que ter mais sanção contra o Irã. É o que eu falo para vocês. O Irã está sancionado? Ah, está sancionado. Mas sempre dá para piorar as sanções. Essa é a ideia da coisa. A sanção nunca você coloca 100%. Você coloca e vai aumentando conforme o caso. E, infelizmente, esses mísseis têm um alcance de 700 quilômetros e podem levar até 500 quilos de explosivos. Ou seja, é uma coisa crítica isso daí. Espero que tenha reação do mundo ocidental. E, por falar em reação, os Estados Unidos têm que começar a parar de brincar, de ficar dizendo que se gosta da Rússia ou não gosta da Rússia. Particularmente, o Partido Republicano tem que parar de brincar desse negócio de gostar da Rússia e não sei o que lá, porque o que está acontecendo é que, segundo a previsão do pessoal, aquela arma nuclear que os russos estão experimentando para destruir satélites no espaço, segundo eles estão dizendo, até o final do ano eles já vão ter isso operacional. é a expectativa da inteligência americana. Isso significa que os americanos têm até o final desse ano para destruir a Rússia para impedir esse tipo de maldade de arma que seria muito mais danosa no futuro. Bom, houve um hackeamento tipo supply chain em que estão recomendando aqui para evitar o firmware 1001. Não coloque esse firmware nos drones. Os russos conseguiram comprometer esse firmware, levando a incidentes em que a posição do controlador é identificada pelos russos e aí eles usam isso para atingir os controladores ucranianos. Então o pessoal está avisando isso daqui. A Astra Intel também confirma esse tipo de coisa. Então pode ter sido um ataque russo de supply chain nesse firmware específico. Então está recomendando o pessoal não instalar esse firmware. O firmware, para quem não sabe, é tipo o programa que controla os drones ali. O drone tem um computadorzinho e tem um programa que roda ali que faz todo o controle. você está com controle aqui e coisa e tal. Hoje em dia tudo é firmware. Houve uma época em que você fazia o circuit board, fazia todo o controle das coisas, fazendo um diagrama eletrônico e coisa e tal. Hoje em dia é muito mais barato você botar um chip, botar um programa rodando ali e programar aquele dispositivo. Hoje em dia até o seu controle remoto da sua televisão ela é um chip, uma CPU com um programa e coisa e tal. É mais barato fazer assim pela escala. Ao invés de você ter que fazer cada circuit board de um jeito você bota um processador, bota um programa e aquele programa é executado ali. Então, essa versão do programa para drones é para ser evitada. Bom, isso aqui é um aviso de desinformação russa. Está circulando aí em algumas redes mostrando, dizendo que olha só como os soldados russos estão sendo bem recebidos em Avidívica. quando eles tomaram Avidívica os moradores congratulando eles e comemorando e não sei o que é lá que bom estavam esperando os libertadores russos isso é falso. A Avidívica não sobrou nada de casa assim bonitinha e coisa e tal. Ou seja, o pessoal sabia que era falso. Mas agora o pessoal fez aqui a geolocalização da coisa e descobriu que isso daí fica na cidade de Dimitrovsk, Oriol, no Oblasti Oriol, na Rússia. Então isso daqui na verdade são realmente pessoas agradecendo ao exército que está levando suprimentos e coisa e tal mas isso daí é em Oriol, na Rússia. Não é em Avidívica, na Ucrânia não é em nenhum lugar da Ucrânia é na própria Rússia. Agora já está até com uma nota aqui de coisa sim, ajuda e fácil de entender tudo positivo aqui. Ou seja, de fato isso aqui é falso esse vídeo não foi gravado em Avidívica isso é vida é propaganda russa Avidívica foi totalmente destruída por tropas russas Acrescentando aqui a gente já tem informação de onde foi gravado esse vídeo aqui. Bom, um grande banco russo colapsou hoje o Kiwi Bank acabou tendo que ser fechado quem tinha dinheiro nesse banco não consegue mais porque o banco teria sido usado para pagamentos de lavagem de dinheiro e coisa e tal o problema todo é o seguinte era um banco grande muita gente usava então esse tipo de liquidação para o pessoal de criptomoeda que acha que a Rússia adere a criptomoeda e coisa e tal parece que esse banco é que suportava uma carteira chamada Kiwi Wallets que era uma forma de pagamento inclusive com criptomoedas e coisa e tal e daí os russos acharam que o governo russo achou que os russos estavam usando isso para esconder ativos ou para mandar dinheiro para o exterior provavelmente estavam mesmo porque isso é uma das coisas que você consegue fazer com criptomoedas e aí destruiu o banco como esse banco não era garantido pelo seguro de depósito quem tinha dinheiro nesse banco acabou perdendo tudo neste momento e foi totalmente destruído o banco o curioso é que está dizendo aqui que o banco era usado para fazer pagamentos para lavagem de dinheiro e financiamento de terrorista bom todos os bancos na Rússia estão fazendo financiamento de terrorismo porque a Rússia é um estado terrorista bom uma curiosidade o julgamento dos crimes contra a humanidade do Putin estão acontecendo na mesma sala de Nuremberg em que os nazistas foram julgados simbólico isso resultado vai ser o mesmo o antagonista traz a informação aqui que poucas balas na agulha do Putin falta de munição doméstica na guerra contra a Ucrânia o Putin está tendo que trazer coisa do Irã está tendo que trazer coisa da Coreia do Norte o esforço de guerra russo mesmo a indústria russa não consegue suprir a necessidade russa e certamente as sanções que hoje são aplicadas na Rússia vão ser aplicadas também ao Irã e a Coreia do Norte rapidamente toda essa turma vai ficar sem capacidade de produzir armas porque a verdade é que se você pega essas armas mesmo do Irã muito ali é de fabricação ocidental então sim as sanções impostas à Rússia estão afetando a indústria militar do país e não estão conseguindo manter o ritmo de produção e por falar de sanções atingindo a Rússia o Lavrov veio ao Brasil para encontrar com o idiota do Lula e o avião dele teve que ficar aqui no Rio de Janeiro porque não pode sair do Rio porque teve o abastecimento negado qual que é o problema aqui mais uma vez sanções qualquer empresa que abasteça o avião dos russos vai sofrer sanções como as empresas aqui no Brasil são todas empresas grandes empresas de petróleo não tem nenhuma pequena empresa de petróleo aqui no Brasil muitas delas são estrangeiras então no final das contas ninguém quer ser o idiota de lá abastecer o avião do Putin do Lavrov e acusar no final das contas ficar com sanções americanas o abastecimento foi negado a FAB vai dar uma carona para o Lavrov um absurdo isso pode levar inclusive o governo brasileiro a sofrer sanções também embora eu fique muito feliz em saber que a vida do Lula está miserável que ele está quebrado o problema é que isso quebraria o país também e aí é uma parte que eu não gosto dessa história enfim mais uma vez isso que dá o Lula querendo ficar de conversinha com o país terrorista não se negocia com terrorista não se conversa com terrorista não se faz negócio com terrorista bom ontem os ucranianos lançaram uma campanha dizendo que teria uma surpresa hoje aí o pessoal mostrando aqui fizeram uma montagem bacana e a surpresa é justamente um pacote de financiamento para os drones aqueles drones navais e muito bacana eles estão quem quiser participar disso daqui parece que já foram comprados vários deles 85 milhões de ivrinas já foram doados quem quiser doar para essa construção de drones é essa página aqui u24.gov.ar se baby é justamente para você doar para os drones navais é lógico você pode doar também na página principal aqui u24.gov.ar é a página para doação que permite você doar de qualquer forma com bitcoin com o que você quiser você consegue doar para ajudar o esforço de guerra ucraniano o pessoal está falando aqui o Jay Like JJ que é um francês que está também noticiando a guerra ele está falando aqui eu recebi a informação de alguém que é bastante sério que amanhã a Dinamarca vai anunciar numa conferência para a imprensa que a Ucrânia já está voando seus F-16 operacionalmente lembra que teve uma série de atrasos nisso daí já tem muito piloto sendo treinado e coisa e tal mas tem aqui a informação que eu posso confirmar que definitivamente uma base de F-16 na Ucrânia já está completamente pronta para operar e a gente começa a se perguntar será que esses vários aviões russos que foram derrubados nos últimos dias será que já foi com F-16 que não foi o Patriot lá calibrado da Ucrânia que fizeram isso que foi com F-16 faria sentido porque lembra o Patriot a grande questão é que o pessoal não derrubava vários aviões porque ele tinha que ser movido rapidamente os ucranianos botavam ele na linha de frente derrubavam dois, três aviões e tiravam ele para a retaguarda para não perder o lançador do Patriot com o avião é mais rápido o avião já vai lá já lança o míssel e já volta e os mísseis lançados pelo F-16 podem destruir o Su-35 o Su-34 então talvez já seja isso é possível vamos aguardar nos próximos dias a notícia e ele está reclamando aqui que o Macron ainda está parado porque os Rafael franceses também prometeu aviões de última geração para a Ucrânia de quarta geração para a Ucrânia só que ainda está parada essa história não está avançando com a entrega e a outra grande notícia que tem aqui é que a Ucrânia vai ter o direito de atingir alvos militares além da Ucrânia com os F-16 por que isso é uma boa notícia? você lembra que toda essa ajuda que os ucranianos têm recebido tem vindo com o alerta por exemplo o Haimars a Takmis e coisa e tal eles podem usar essas armas ocidentais em qualquer ponto da Ucrânia da Ucrânia inclusive a Ucrânia ocupada o que inclui a Crimeia mas não podem usar por exemplo em Belgorod em Voronezh em outras áreas aqui em Rostov não podem usar no território russo a ideia disso é que o ocidente não queria escalar as tensões com a Rússia então aceitava que eles usassem aqui na área ocupada mas não na Rússia só que o que está acontecendo isso começa a ter uma limitação muito grande porque os russos conseguem botar um monte de aeronaves aqui em bases aéreas pertinho aqui da coisa Saratov enfim e fazer ataques muito certeiros com a Ucrânia então o que estão dizendo aqui e aqui tem uma outra outra informação aqui a Ucrânia vai ser capaz de atingir com a F-16 alvos militares no território da Federação Russa mas tem uma nuance que existem alguns membros da OTAN que são contrários a isso mas de qualquer forma o consenso na OTAN é que pode fazer isso pode atacar alvos militares então vamos aguardar isso aí porque eu acho que vai ser uma excelente novidade quando isso começar a acontecer de fato bom e o Canadá vai ajudar também a Ucrânia lembra o pessoal da República Tcheca que identificaram um monte de munições que poderiam mandar para a Ucrânia e precisavam só de dinheiro pois é o Canadá já está tentando ajudar com isso já está levantando dinheiro para ajudar pelo menos parte dessas munições chegarem na Ucrânia é uma boa notícia espero que outros países façam isso logo a Ucrânia está precisando muito urgentemente dessa munição obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso